Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Você é do tipo de pessoa que só consegue tomar banho com a água fervendo, ou é daquelas que precisa de um banho de água fria para despertar de vez. Tomar um bom banho é sempre uma excelente forma de se higienizar e se energizar, mas pode possuir características bem distintas dependendo dos gostos das pessoas. Entretanto, um fato é que tanto banho quente quanto o banho frio possuem particularidades únicas e fornecem vantagens e desvantagens específicas. Por conta disso, é sempre bom ter em mente qual é o tipo de banho ideal para cada momento do dia e como você pode lidar com isso no futuro. Banho frio Como muitos já sabem, o banho frio é ideal para quem quer acordar o corpo e começar uma jornada de trabalho. A respiração profunda que realizamos ao entrarmos em contato com a água gelada ajuda na oxigenação do corpo e logo nos sentimos estimulados e despertos para realizar todo tipo de atividade. Além disso, alguns estudos também apontam que os banhos frios ajudam na produção das chamadas gorduras boas pelo nosso organismo. Isso quer dizer que se você pretende emagrecer, talvez seja interessante colocar seu corpo para funcionar na água gelada e facilitar sua tarefa em busca de uma vida mais saudável. Por fim, a água gelada também é conhecida por aliviar os sintomas de dores no corpo e também tornar as pessoas mais resistentes ao estresse do dia a dia ou até mesmo as doenças. A maior desvantagem é que esse é um tipo de banho muito menos reconfortante do que o banho quente e não recomendável para as épocas mais frias do ano. Banho quente Se por um lado, o banho frio é usado para despertar, quem visa relaxar e se preparar para deitar pode acabar preferindo tomar um banho bem quentinho. A água quente é ótima para aliviar a tensão do corpo e soltar os músculos do corpo, que enrijeceram ao longo do dia. Esse tipo de banho também ajuda a abrir os poros da pele e higienizar essas regiões do corpo, prevenindo o surgimento maior de acne e espinhas. Outra função do banho quente é elevar a produção do hormônio citocina, o que é um ótimo sinal para quem deseja mandar a ansiedade embora. A água quente é responsável pela produção de uma série de proteínas que tornam o nosso organismo mais resistente e revigoram pessoas gripadas. Entretanto, o contato com o líquido fervendo pode provocar queimaduras, além de acelerar o envelhecimento e ressecamento da pele. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo! Legenda Adriana Zanotto